Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vem compartilhar com vocês o primeiro favorito de 2019, só agora em abril. Sim, o tempo tá voando, mais o ano que tá correndo, mas tem tempo ainda de compartilhar com vocês aqueles produtinhos que eu mais tenho usado nos últimos dias, nos últimos meses, semanas. E comecei o vídeo sem make justamente, pra aplicar esses que foram os favoritos mais usados e relembrar vocês da atuação de cada um deles. Vou começar a hidratar na pele com aquele que tem feito parte da minha rotina diária pré-maquiagem. Hidratante nutritivo da Nivea, ótima opção de hidratante pro dia-a-dia, ótimo também pra ajudar na atuação da maquiagem, dar um acabamento bonito e hidratado ao mesmo tempo com esse plus de tratamento. Ele dá um aspecto muito gostoso na pele, eu uso às vezes até sozinho durante o dia. Protetor da Nivea Toque Seco FPS 60, sem dúvida, um dos meus protetores favoritos. Foi indicação de vocês e uma grata surpresa, é um produto muito em conta, protege o suficiente, no dia-a-dia ele age muito bem. Durante o verão, foi o único protetor que eu utilizei e ele atua super bem. Ó, não fica branco, combo que deixa a pele bem bonita, bem vissosa. Só isso, uma máscara pra cílios e um hidratante labial já tá ok. Falar em hidratante labial, mais um da Nivea, esse poderia ser um vídeo só de produtos da Nivea, né? Mas não é, é porque grande parte dos produtos, de fato, são produtos da Nivea em conta que dão um resultado bem satisfatório. Meu hidratante labial favorito, Mad Repair, essa versão que é o único de todos que tem a função de restaurar os lábios. Ele é o único que age não só como produto labial, mas também como regenerador. Os que tem sabor, os que tem cor, como o da Mora, um dos meus favoritos também, eles são protetores. Mas eu não vou mostrar ele aqui hoje, eu vou usar o de tratamento, que de fato é o que eu mais tenho usado. Porque eu tô ficando velha, tô ficando sem vergonha, tô bebendo poca água e sinto que meus lábios estão ficando cada vez mais ressecados. Então, lábio fica uma seda maravilhosa. Esse vai ser um dos únicos vídeos favoritos que não vai ter base. De fato, nesse verão, nesses últimos meses, o que eu mais apliquei no rosto foi corretivo. Até usei bases, mas eu não consegui me apegar em uma só, porque eu tenho testado várias bases. Diferente do corretivo, um dos meus favoritos foi o Flawless da Ruby Rose, cor L2. Corretivo que pra mim tem cobertura na medida, ele tem um fundo levemente amarelado. Vocês podem ver aqui, ó. É engraçado que, apesar de muitas meninas já saberem, algumas, a maioria novas, se assustam quando eu mostro o tutorial só aplicando corretivo. Mesmo mostrando o passo a passo direitinho. Tem gente que tem dúvida, mas sim, dá pra fazer pele só com corretivo. Até porque, na minha opinião, corretivo é como se fosse uma base só de textura um pouco diferente e embalagem. Provavelmente não tem os mesmos componentes, mas se assemelha bastante. Vou espalhar com a minha esponjinha da Rica. Esponjinha que eu mais tenho usado no momento. Não é das mais macias, mas é uma ótima opção. Ela ajuda a espalhar o corretivo, a base. Então aqui, ó, pras meninas que têm dúvida, eu vou espalhando o corretivo. Ele vai camuflando, anulando algumas áreas do qual eu quero cobrir, ó. Parece até que aplicou base. Essa foi uma das épocas que eu mais usei pó. O mais selei corretivo. Certamente, por causa desse calor, as favoritas do início desse ano. Pó translúcido da Playboy na cor 01. E pozinho baked da Miss Lari na cor A. Dois pozinhos que eu usei bastante e, na minha opinião, são bem semelhantes. A única diferença é que o da Miss Lari é um pouquinho rosadinho. Já o da Playboy tem um fundinho mais neutro, mais amareladinho. Vou usar desse lado aqui o da Miss Lari e concentro assim, ó. Em cima do corretivo pra selar. E ilumina aqui assim no maxilar pra poder dar definição no contorno. Da Miss Lari, assim como o da Playboy, é uma versão bem conta. E tem uma textura bem similar com o da Playboy. A diferença é que eu sinto que o da Playboy é bem mais fininho. Mas eu usei muito os dois. E gostei do resultado que ambos deram. Pela aqui o corretivo. Vou deixar ele agindo aqui por enquanto. E vou correr pra sobrancelha. Corrigir com o lápis retrato da Ruby Rose. Esse aqui vocês já estão enjoadas, né? Cor médio. Acho que vocês já sabem de cor todas as informações desse lápis aqui. Já tá no finalzinho, mas eu adoro devido a sua praticidade. O seu tom é muito próximo dos meus fios naturais dessa brancelha. Rapidinho dou uma preenchida e fica muito natural. Mega favorito. E a paletinha de contorno que eu mais utilizei. Não só contorno, como blush e iluminador também. Mas, de fato, o pózinho pra contorno foi o que mais peguei dessa paletinha. Super favorita. Perfect Shading da Ruby Rose. Paletinha super combo. Blush, iluminador, contorno. Tudo num só. Sempre misturo essas duas tonalidades. Dá um contorno bonito e natural. Esfuma bem. E é uma paletinha bem prática. Só não vou falar do blush dessa paletinha aqui. Porque tem uma outra que vocês sabem que apareceu em tudo por aqui. Barrei esse pózinho. Vamos para o blush. Mega favorito foi dessa paletinha. Peach Teak. Também da Ruby Rose. Só que na cor 3. Tem essa mescla de tons de blushes aqui. Que eu mais tenho gostado de usar no momento. Que é esse coral. E esse iluminador dourado. Que é top. É muito maravilhoso. Já que eu sujei o dedo. Vou tacar o iluminador aqui. Na pálpebra móvel. Puxando o iluminador aqui pro cantinho. Agora sim. Vamos para o blush. Pegar o coralzinho laranjinha. E ele é muito lindo. Não tem brilho. Super opaco. E fica super naturalzinho. Já que eu comecei aqui nos olhos. Vou correr pro contorno de novo. Pegar o marrom mais claro. Pra marcar o côncavo. Ó. Com o pincelzinho mega favorito também. Da Louis Anse. Faz parte da última coleção da marca. E ó. Tem o topo bem arredondado. Dá pra fazer um esfumado maravilhoso. Sem precisar de muita técnica. Porque ele é bem fofão. E dá pra marcar o côncavo direitinho. Agora eu vou pegar esse blush aqui. Que tem o fundo meio uva. Meio marsala. Vou aplicar em cima desse marronzinho. Ó. Com outro pincelzinho de esfumar. Só no canto externo. Iluminador também vou usar. Essa versãozinha aqui. Me encantou. Esse glow lindo que ele dá. Um glow meio ouro. Fixa que é uma beleza. E todas as vezes que eu usei. Vocês me perguntaram bastante. Dá um glow cintilante. Espelhado. Maravilhoso. Máscara pra cílios. Vou usar duas das versões que eu mais usei. Nessas últimas semanas principalmente. Trópico verdinha da Ruby Rose. Já não é muita novidade pra vocês. É aquela que tem um aplicador pequenininho. Que parece o da Bruna Tavares. Essa minha aqui já é o segundo tubinho. Depois que eu comprei. Eu ganhei da marca. Estou usando essa daqui. Que é a mais novinha. É daquelas máscaras que saem fácil. Com o toque da água. Apesar de que eu coloquei ela em várias situações. Principalmente. Acho que no casamento do meu irmão também eu usei. Resistiu. Custo-benefício maravilhoso. Ela curva bem. Dá um volume até alonga. Mas curva mais que alonga. Outra opção. É a volume extremo de Make B do Boticário. Também já tem resenha aqui no canal. E apesar de ter essa promessa aqui de volume extremo. Como eu disse pra vocês na resenha. Não foi dos resultados que eu notei. Ela alongou e curvou absurdamente. Quanto ao volume não foi lá aquelas coisas não. A verdinha da Ruby Rose chega a dar mais volume. Mas quanto ao alongar e definir. Gente. Tem sido a máscara que eu mais tenho usado também. Nos últimos vídeos. Inclusive aqui mais aparece. Olha o resultado. Desse lado com a da Make B. E desse lado com a Ruby Rose. Pra finalizar essa maquiagem favorita. Batom. Os três favoritos. Tem que ser nude. Porque não usei outra cor que não fosse nude. O mega favorito foi a cor 09. Da Belly Angel. Toda vez que eu usava. Muitas de vocês comentavam. É um tom de uva. Meio marsala. Com fundo acinzentado. Maravilhoso. Deixa eu ver se combina com a make de hoje. Combina né? Deixa eu aplicar aqui. Vai ficar com um toque meio hidratante. Eu tô com um hidratante na B. Eu acho. Mas ele fica bem sequinho. Acho que eu vou finalizar com ele. Outro mega favorito. Foi a cor nude ultra matte. Da linha nude de Avon. Essa versão é o nude com fundo marrom. Deixa eu aplicar aqui. Maravilhoso também. Usei bastante. Ele tem uma textura bem cremosa. Confortável. Pigmentação maravilhosa. Um que eu usei muito. Tem aparecido nos últimos vídeos. Assim disparado. Que é a cor Abu Dhabi. Da NYX. Um nude marrom também maravilhoso. Muitas de vocês perguntam também quando eu uso. Nude com fundo marrom. Bem mais clarinho. Mas que deixa os lábios lindos. Maravilhoso. Eu vou até finalizar com ele. Peraí que eu vou tirar esse batom. Não que esse não seja bonito. Mas acho que o outro vai combinar mais. Eu tô limpando com um lencinho de maquilante favorito. Do momento. Que é a versão 3 em 1 da Nivea. Todos os lencinhos que eu tenho usado no momento é da Nivea. Porque eu tava testando essas novas versões. Tava usando essa versão micellar. Que promete remover make à prova d'água. Não foi o lencinho que me conquistou tanto. Usei todo o lencinho dessa versão branquinha aqui. Que já é bem conhecida aqui no mercado. Veio na promoção junto com o produtor solar da Nivea. Das três. A minha favorita que eu mais tenho gostado. Que eu mais tenho usado. É essa daqui. Infelizmente edição limitada. Vem com esse desenho de make aqui na frente. Diz que remove make à prova d'água também. Mas a máscara à prova d'água que eu tenho da Nivea. Não removeu 100%. Assim como a versão micellar. O que eu mais gostei desse. É que ele promete uma ação hidratante. Que de fato deixa um aspecto mais hidratante na pele. Remove a make. E deixa a textura muito boa. Bem confortável. Vou voltar aqui com Abu Dhabi. Esse batom é interessante. Que ele é tipo um creme. Ele não tem uma textura líquida. Ele é como se fosse uma massinha. O ruim. É que provavelmente não vai dar pra aproveitar todo o batom. Quando chegar ao final. Já tá chegando né. Comprei um outro na promoção da NYX. Sei não. Mas eu acho que combinou mais. O que vocês acharam? Esse ou outro? O sabonete facial favorito. Trouxe aqui essas duas opções. Um também da Nivea. Versão micellar com água de rosas. Inclusive essa aqui tá vazia. Usei tudo. Pra mim atuou bem semelhante à versão azul. Uma versão que eu gosto também da marca. Paragância maravilhosa. Textura meio em gel. Rende que é uma beleza. O meu acabou porque de fato eu usei bastante. Usava todo instante. Remover a maquiagem. Lavar o rosto. E muitas das vezes eu nem passava lencinho demaquilante. Ou demaquilante. Eu ia lavar direto com ele. E de fato na minha pele eu tô removendo muito bem a maquiagem. Outro sabonete favorito. Mas eu não digo nem que ele é mais favorito. Mas sim o que eu mais tava utilizando. Até relembrar da versão hidratante dele. Que eu tô usando no momento. Que é o sabonete facial Refreshing. Da Simple. Bom, eu já tava de olho nesse sabonete há um tempo. E algumas seguidoras estavam me indicando. Até que eu decuri um sabonete em gel. E segundo as especificações. É mais indicado pra quem tem pele oleosa. Provavelmente deixar a pele mais fresca. Mais leve. Sendo que ele atua bem na minha pele. Limpando. Só que o pó é um aspecto de pele mais hidratante. Diferente da outra opção. É mais específico pra quem tem pele seca. E eu acho que já fica com um aspecto mais sequinho na minha pele. Deixa a pele mais refrescante. Vi que algumas meninas tiveram a mesma sensação que eu. Então eu acho que eu não fui a única. Mas sim. Gostei com relação a sua atuação. Só esse aspecto meio diferenciado da sua proposta. Desodorante trouxe mais um. Vazio. Pudia ser vídeo de acabados, né? Mas no favorito mesmo. Protecting Care da Nivea também. Zero álcool. Foi um desodorante que eu usei bastante. Compartilhei lá no Instagram que até recoprei. Devido ao meu esposo que também gostou. Essa é uma opção que a gente tem comprado quando suave. Não está na promoção. Está mais salgado. Esse daqui custou R$9. Essas últimas vezes. Pelo menos nos locais que a gente passou. Quando tava precisando de desodorante. Tava custando R$9. Mesmo o preço desse aqui. Foi uma opção que nos agradou. Pelo menos segurou o cheirinho. A fragrância é similar com os hidratantes da Nivea. Com relação a sua proposta. O que ele tem que fazer. Ele está fazendo. Então é mais uma opção de desodorante. Perfume do meu dia a dia. O que eu mais tenho usado. É essa versão aqua fresca. Do Boticário. E ele tem um cheiro refrescante. É um cheiro de banho. Assim leveza. Floral. Meio cítrica. Maravilhoso. É aquele que eu uso depois que eu tomo banho. É aquele que eu uso na hora de dormir. Até substituir alguns body splash do Boticário. Que eu tava utilizando por esse daqui. E tem uma duração muito boa. Pra finalizar. Cuidar dos capilares. Creme pra pentear. Que na verdade eu uso como máscara. Vocês conferiram na resenha que apareceu por aqui. Versão com óleo de coco da Skaff. E eu não consigo acabar com o bichinho de jeito nenhum. Gente. Vez ou outra eu vou lá. Pego um montante. Taco no cabelo. Dou uma massagem. Deixo um tempinho. O cabelo fica condicionado. Fica leve. O aspecto um pouco encorpado. Eu uso como condicionador. Como máscara. Quando eu comprei. Paguei R$7 e pouco. A menina não vai aparecer mais por aqui. Porque vocês já estão enjoadas. De tanto ver lá pelo Instagram. Já apareceu aqui em favoritos. De fato é um produto muito em conta. É um produto que vez ou outra tem feito parte do meu dia a dia ainda. Apesar de não muito. Porque eu tenho testado outras opções. Como essas aqui da linha mate de Boticário. Respeito aos lisos. É um produto que tem feito parte da minha rotina também. Ele é um produto específico pra quem tem cabelo liso. Ajuda a purificar e equilibrar os fios naturalmente lisos. Deixa o cabelo bem soltinho. Tem uma fragrância maravilhosa. Tem um fundo meio cítrico. Sempre que eu uso ele fica no meu cabelo por um bom tempo. E a questão do alinhado que ele proporciona nos fios. Descabelo condicionado. Mais soltinhos. Super brilhosos. Não vou falar muito sobre ele. Porque vocês pediram uma resenha. Então vai ter vídeo só falando desses produtinhos aqui. Pra finalizar esse vídeo de favoritos. Produtinho noturno. Favorito sem dúvida. Disparado. Que é 10 Plus C da Nivea. Produtinho anti sinais. Mais energia. Usei durante um bom tempo. Ultimamente eu tava testando outro creme facial. Clareador. Inclusive já saiu resenha aqui no canal. Então só parei pra poder testar esse outro produto. Esse sem dúvida foi um dos produtos que eu vi uma grande melhora na minha pele. Não minimizar obviamente rugas. Deixar minha pele super renovada. Mais 20, 30 anos mais jovem. Mas melhorou sim o aspecto. Deixando ela mais hidratada. Deu uma leve minimizada nas linhas. Como eu disse. Eu senti que as linhas da testa. Normalmente acabam aparentando mais por frisarmos. Com a aplicação regular na testa. No rosto inteiro. Muitas das vezes até apliquei nas olheiras. Senti uma grande melhora na pele. E certamente logo logo vou acabar com ele. Que esse vale a pena usar até o final. E esse foi o vídeo de favoritos. Primeiro favorito do ano. Espero que vocês tenham gostado de conferir. Os produtos que fizeram parte da minha rotina. Nesses últimos meses. Nesse início de ano. Compartilha aqui com a gente. O seu produto favorito. Que você mais tenha usado. Assim fica como dica. Se eu ainda não conheço. Passar a testar. E outras meninas também. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça. Clica aqui no gostei. Para eu saber que você gostou. Se inscreva no canal. Para ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. E me contem se vocês gostaram da maquiagem também. Maquiagem só com produtos favoritos. Beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.